O erro que nós cometemos de saída de bola, da falta lateral, aí a coisa mudou, nós precisamos novamente nos arriscarmos, aí fomos novamente para frente, tivemos várias chances, começamos errar as chances novamente, aí apareceu o espaço maior, depois apareceu a expulsão, nós fizemos os três gols necessários para dar a tranquilidade. Não sei se foi pênalti, mas pelo que os seus companheiros falaram foi pênalti, eu não sei o que não deu, entendeu? Agora voltamos a sorrir, voltamos a merecer a vitória, eu disse para eles antes da partida, nós precisamos ter a humildade de saber que a vergonha está próxima da gente, nós vamos entrar em campo em último lugar do campeonato, mas tenho absoluta certeza que nós vamos sair em 15º, e é assim que nós saímos e é assim que nós tramamos a nossa vitória. E o grupo sub, também aproveitar bem a superioridade numérica com a saída do jogador do Grêmio, tem medo. Claro que sim, alguns times não conseguem porque o outro fica muito lá atrás. nós tocamos a bola, viramos a bola hora com calma, hora com velocidade, e deu o que deu, deu as oportunidades, deu no terceiro gol, poderia ter dado no quarto, no quinto, mas sempre com uma tensão atrás, com a fixação do Sandro na sobra da bola. Você está sentindo que o esporte agora já está se familiarizando o esquema 4-4-2? Nós precisamos nos acostumar novamente é com a vitória. Se é 4, se é 6, se é 5, sinceramente não está me importando. O mais importante é de acordo com o adversário. O adversário jogou com dois enfiados, nós jogamos com o zagueiro com o volante na sobra, que torna-se o terceiro zagueiro. Então isso é altamente compreensivo e altamente tranquilo para fazer quando você tem as peças certas. O Leandro, quero que você explique o porquê da saída do jogador Ciro para a entrada do atleta Welford. O que o treinador, sou eu, entendeu que estava na hora do Ciro sair porque não se encontrava bem no segundo tempo. Ele trabalhou muito no primeiro tempo, trabalhou muito no primeiro tempo, se esforçou e ele ainda está se condicionando porque ele afoga muito rapidamente. E na hora certa nós trocamos e foi o suficiente. Você acha que o Wilson não vinha rendendo aquilo do esperado? Por isso que o Ciro não estava bem melhor no jogo não, ou o Leandro? Se fosse assim eu já teria tirado. Não tento fazer a minha cabeça nem induzir a minha resposta. Leandro, gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do Fumagal. Você comprou dentro durante a semana o treinamento, você jogava muito para o lado e não era o objetivo. O que você deu para perceber na melhoria se essa conversa mesmo surtiu efeito porque o Fumagal entrou até gol fez? Eu acho que eu falei com ele e falei também com o Luciano Henrique. Que eles eram jogadores hábeis, mas lateralmente. Eu precisava de jogadores hábeis no diagonal, frontal, em caminho ao gol. O homem que vem de trás hoje tem muito mais chance do que o próprio centroavante. Então várias vezes apareceu. E ele é técnico, inteligente e bom condutor de bola. Por que não jogava um pouco mais chegando na área? Todas as vezes que ele chegou na área, ele teve chance de fazer gol. No fim, foi coroado pelo seu próprio mérito, num bom chute, em bons passos e com entusiasmo. E jogamos um pouco e obedecemos o critério que sempre foi aqui dentro da ilha. O adversário, para não perder, precisa fazer muita coisa. E é isso que nós conseguimos falar, que a pergunta é curta. É muito forte também. De jeito nenhum. Nós treinamos e cometemos um erro. Não foi a primeira vez. No treino cometemos também. Nós precisamos ter a confiança de fazê-lo. Por isso, nós temos que repetir e repetir. Através da repetição, nós podemos conseguir, pelo menos, um sincronismo de saída conjunta. E o erro, não sei nem como aconteceu o erro. Mas quando eu vi que estavam três sozinhos, eu achei que estava em perdimento. Depois, um companheiro de vocês parece que falou que não estava. Eu admiti que não estava. Então o erro foi nosso. Nós temos que engolir esse erro, digerir esse erro e continuar treinando. Não ficar com medo de fazê-lo, não.